Bom dia, crianças! Eu sou a professora Kátia e hoje eu trouxe uma brincadeira bem legal para vocês, que é soprar um saquinho com o canudo. E o objetivo dessa brincadeira é fortalecer a musculatura do rosto e da boca. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente vai usar. Um copo de plástico ou um copo descartável, um canudo, um elástico de cabelo, uma caneta para a gente desenhar, uma tesoura para a gente fazer o furinho, uma luva e um saco. Olha só, crianças, com o que a gente vai fazer. Vou pegar a tesoura, vou fazer um furinho aqui, vou pegar o saco, vou colocar aqui na boca do copo, e vou fechar com o elástico de cabelo para o ar não sair. Vou pegar o canudo, vou colocar aqui na tua furinho e vou assoprar para ver o que acontece, crianças. Olha só. Encheu, está vendo, crianças? Aí vocês podem fazer também, deixar esvaziar, pegar uma caneta e desenhar o saco. Olha só, vou fazer um desenho do lado de cá, uma árvore do outro lado, e vou assoprar novamente para ver. Olha, o desenho aparece, crianças. Agora a gente vai fazer com a luva. A mesma coisa, a gente vai pôr outro copinho. Olha. A gente vai desenhar também, fazer aqui um olhinho, outro olhinho e uma boquinha. Agora a gente vai fazer com esse outro aqui. Vou pegar o canudo. Olha só. Vamos assoprar. Está vendo, crianças? O desenho aparece, ó. Espero que vocês gostem dessa brincadeira, que vocês participem com o papai e com a mamãe. Espero que vocês gostem. Tchau e até a próxima. Tchau.